Música Mais uma vítima da criminalidade na região do Médio Mearim. Desta vez, o caso aconteceu na cidade de São Luís Gonzague. Segundo a vítima, dois homens em uma motocicleta em posse de uma arma de fogo calibre 12 teria anunciado o assalto e no momento da ação ele chegou a levar o aparelho celular da vítima e também a sua motocicleta. Inclusive, na tentativa de salvar sua vida, ele correu do local e um dos assaltantes teria perseguido na tentativa de desferir alguns disparos contra ele. Já que na delegacia de Bacabal, nós iremos conversar com a vítima e ele vai nos passar todas as informações em relação a esse caso que acabou acontecendo com ele. É, a gente estava na porta, né, de uma farmácia, ele chegou com outro cara aí já foi logo anunciando o assalto e mandando o outro cara atirar e a gente correu, né, todo mundo saiu correndo, eu tive a intenção só de correr ele pegou a arma, gatilhou a arma e saiu correndo atrás de mim, né quando eu voltei, eu já encontrei, já não encontrei mais a moto ele levou a moto, levou o aparelho celular do pessoal e aí eu estou desde de manhã andando atrás da moto, o paradeiro da moto e eu encontrei, sei quem é a pessoa, o nome tem um foto, tem um tudo da pessoa, entendeu só não encontrei foi a moto e aí a gente está aqui em Bacabal a gente veio para Bacabal e estamos correndo atrás para ver se encontra a moto A abordagem totalmente truculenta, né, no momento que ele anunciou o assalto Totalmente truculenta, ele mandou o outro rapaz que estava com ele, que era o piloto falou para ele, atira no menino, um menino de 12 anos foi porque a mãe do menino entrou no meio, se abraçou com o menino para ele não atirar e aí eu saí correndo, deixei a moto quando eu voltei, ele já tinha levado as coisas tudo Sensação de impunidade, né Com certeza, de humilhação porque a situação daquela dali a gente fica até com o pensamento de querer fazer justiça com as próprias mãos porque homem também a gente é mas passar por aquela situação ali, nunca tinha passado não a primeira vez tenho 31 anos e é a primeira vez Qual o modelo da sua motocicleta? É uma Titan 150, azul, 2006 Com a placa? A placa é HQB 7030 3032? 32, 7032 E o senhor faz apelo, né quem souber de alguma informação nesse momento que está nos acompanhando entrar em contato com o número da TV Cidade número da Polícia Militar e até mesmo com o seu telefone para contato Que é 982 47 6192 E aí pedir para quem vê essa moto por aí em algum lugar jogada porque quando eles levaram a moto de lá o combustível da moto estava muito pouco então não deu para eles andarem uma quantidade de quilômetros muito longe Você acredita que a motocicleta tenha acabado gasolina e eles têm abandonado ela, né? Com certeza, ela chegou a acabar com certeza o combustível e aí a gente veio na esperança de encontrar na estrada a moto jogada ou em alguma casa, em algum lugar aí e a gente está até agora a gente saiu de casa cedo e até agora atrás dessa moto aí a gente encontrou primeiro informações e encontramos o cara que fez o assalto lá e acabou levando a moto, sei lá Horas depois que ele teria praticado esse assalto ele teria encostado em um bar e o dono daquele bar chegou a relatar que conhecia a pessoa que praticou o assalto Sim, que conhecia ele e que antes lá ele disse que ia para São Luís Gonzaga, né? que ia pegar uma moto lá mas aí o cara não tinha informação de nada não tinha número de nenhuma viatura, nada e acabou ficando assim mesmo aí ele fez o que tinha que fazer lá e voltou na moto para Cababacabal Ele estava em posse de uma arma de fogo o senhor chegou a identificar o calibre da arma? Ele estava com uma calibre 12 uma calibre 12 dentro da bolsa que ele ia levando e o outro estava com uma pistola Portanto, você que souber de alguma informação que possa levar ao paradeiro da motocicleta deste senhor você pode entrar em contato com os números que aparecem no rodapé do seu vídeo inclusive a placa é essa aqui que você já observa nas imagens Vamos fazer o bem sem olhar a quem você que souber de alguma informação entre em contato vamos ajudar este jovem a recuperar a motocicleta dele que é o meio de transporte para o trabalho e também locomoção de toda a família Portanto, você que souber de alguma informação você pode entrar em contato com os números que aparecem aqui no rodapé do seu vídeo